Olá meus amigos Prazer estar mais uma vez com vocês Estamos mais uma vez aqui em Bondocó Apresento para vocês aqui Esse ponto aqui né É um ponto de comércio, ele bem localizado Ele aqui Fica no sítio Tatu né Pertinho aqui de Feiturias Mais da principal, top demais É Aqui eu estou na frente dele, o sol está um pouco Meio quente, eu estou aqui na sombra de um pé de Embucajá Que maravilha Já deu ano passado a caroceira Está bem carregadinho, uma maravilha Uma sombra que não tem uma resta Top, aqui tem muitas casas que eu falo pra vocês É um sítio de Bondocomércio Top demais Vou chegar lá pra perto e mostrar pra vocês Ele está desativado Olha que mais linda meus amigos Ele fica a chapa do Araripa lá em cima Certo Aqui a estrada principal Não tem muitas casas, você pode ver Feiturias Ficou logo aqui embaixo Ali baixar a palha Que aqui é estreito O sertão E um precinho aí bacana Um precinho ficado no seu bolso No caso mesmo Você queira morar Não queira fazer comércio É dar uma revestida nele O rapaz fez nem morou nele Deixou aí Foi pra São Paulo Você vê que tem muito sítio É um comércio topado pra cá Que eu conheço pra cá já É bem bacana Olha esse sítio lá embaixo Que top Nesse mercado Ele fez uma puxadinha Tipo uma garagem Tem uns animais aqui dentro O cavalinho dele fica aqui Só que era Era um portão só Feito a armadilha aqui A armadura Ele fechou Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o nome dele De colocar o comércio Tipo um mercado Oficina O banheiro Tá faltando só a bacia Ali era um portão só Que ele colocava Aqui é tipo um quarto Uma cozinha E tem um pessoal de roça Fica aqui Colocou um fogão Além ali Aqui eu já tô Na parte de cima Certo? Pra você ter mais ou menos Um sítio aí Que meio De lado Casa demais Aqui ele Fazer o ponto de morada Aqui em cima Os pés De fruta Como tá carregado Olha O sertãozão Que meio bacana Vamos entrar aqui Bagaceira Que casa está fechada É a sala A janela Minha vida Fez um tipo Um balcãozinho Pra fazer Sala conjugada Com a cozinha Aqui um quarto Aqui um banheiro Aqui um banheiro Seja até o próximo Aí meus amigos E aí E aí Obrigado.